O meu amor tem o que é especial É dotado de carinho, é bonito e sensual Quando me beija, vejo o mundo revirar Sinto amor, eu ser as pernas, penso que vou desmaiar O meu amor me refira do abenço Sou feliz pertinho dele, se estou longe me enlouqueço O meu amor faz comigo o que bem quer Sendo amada por ele, eu me sinto mais mulher O meu amor tem o que é especial É dotado de carinho, é bonito e sensual Quando me beija, vejo o mundo revirar Sinto amor, eu ser as pernas, penso que vou desmaiar O meu amor me refira do abenço Sou feliz pertinho dele, se estou longe me enlouqueço O meu amor faz comigo o que bem quer Sendo amada por ele, eu me sinto mais mulher Beleza, Jayce Bell